Tô perdido no caso, querendo encontrar solução A vida não vai se entregar, esse caminho vai te aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixe esse barco afundar É a vida de não, a gente ama o coração É a vida, é a vida de não Hoje em dia a gente achou, a gente ama o coração É a vida, é a vida de não A gente vai chorar, sem graça de desist Banhar e tentar ser feliz É uma garota de sorrir, é uma garota de sorrir É uma desigualdade das mãos, o tempo pra você Tentando mais uma razão É uma desigualdade das mãos, o tempo pra você É uma desigualdade das mãos, o tempo pra você Tentando mais uma razão, o tempo pra você É uma desigualdade das mãos, o tempo pra você Amém.